É a maga mais bonita do Brasil, mano. Maga Magali está irada. Fala pra mim esse chifre da malévola, ele ficou irado, né? E aí, meus queridos? Ó, bati nível 25 com Mago, né? Mago e Renegado, o vídeo de Renegado já saiu. E agora de Mago, se tudo der certo em breve, eu consigo talvez pegar o de Bárbara. Se eu não conseguir, eu me comprometo com o Necromante, tá? Porque é uma das casas que eu estou cogitando começar o meu game quando o jogo lançar, né? Vamos já começar a conversar, mas é um vídeo que eu vou falar da minha build, da minha experiência até batendo nível 25 com Mago, meu early game. Tem muita coisa pra comentar quando o assunto é personagem do Diablo, né? Build e tudo mais. É um jogo de build, é um jogo de personagem, é um jogo de upar, é um jogo de grindar. E a experiência com o Mago foi muito legal, mano. É muito legal. Primeiro que os efeitos visuais do Mago são muito bonitos, as magias são muito legais, você tem um controle de área muito legal. Eu achei a mais forte das três classes, a mais fácil, inclusive, de jogar. Eu não sei se no late game a gente vai pagar o preço por essa facilidade no early game, tá? Mas a grande real é que, mano, a princípio é muito forte, tá? E eu recomendo muito que, mano, você que não tem muita experiência com o Diablo e tal e vai começar agora a sua primeira run na beta aberta, eu acho que eu recomendaria você jogar de Mago porque não tem muita complexidade, tem algumas coisas bem simples e é muito forte, cara. Você vai ser muito forte, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro de tudo. Se você não viu o último vídeo, foi um vídeo mais basicão, mas eu acho bem importante, né, até falar, porque eu montei aqui a build de raio. A build de raio dela é muito forte. O que começa muito forte? Começa muito forte com faísca, né? Faísca, faísca aperfeiçoada e faísca tremeluzente. De todas, por que eu escolhi faísca? Porque faísca gera energia crepitante, que é umas bolinhas que, quando eu pego, elas vão me fazer dar dano físico, só de chegar perto dos inimigos. Deixa eu ver se eu acho algum inimigo aqui, só pra mostrar, ó, vou ficar dando só ataque básico, tá vendo? Ó, e aí tá vendo essas bolinhas? Ó, gerou a bolinha. Se eu encosto na bolinha, eu dou choque nos caras. Deixa eu dar mais, deixa eu tentar pegar mais bolinhas. Vou dar bolinhas, jogo, antes de matar esse urso. Peraí, que eu vou ter que me curar. Ficou sem life steal com ela, que eu joguei o dia inteiro de rogue. Puta, pior que não deu. Resumidamente é isso, tá? E é por isso que eu... Ai, meu equipamento tá quebrado. Pô, que vacilo. Eu preciso arrumar esse equipamento, peraí. Equipamento reparado, vamos lá. Segunda coisa que eu fiz. Aí pra mim vem o ponto mais forte dela. Eu coloquei a habilidade aqui em cima. Cadeia de raios. O cadeia de raios, resumidamente, o negócio é que você vai soltar um raio e ele vai ficar se espalhando por todos os inimigos. Por que que eu achei o cadeia de raios muito forte? Pra controle de wave ele é muito forte, porque é uma magia que dá um dano muito alto desde o começo. Mas pra luta individual ele é muito forte. Eu tive muita facilidade de matar boss, ó. Então eu vou dar um cadeia de raios, ó. Aí ele ficou espalhando, tá vendo? Aí espalhou por todos. Agora vamos tentar dar uma limpada aqui. E aí eu vou mandar pro Divida te deixar de saber se tá de pé, mas tudo bem. Deixa eu matar esse bicho. Peraí. Vai matar a caveira. Elas tão se explodindo essas porra ainda. Tem que tomar cuidado. Beleza. Agora eu vou dar um cadeia de raios. Aqui, ó. O bagulho, quando tem poucos inimigos, ele quica muito e ele quica em você. E dá pra você potencializar, mano. Pra você soltar, tipo, isso várias vezes e ele fica quicando infinito. E, mano, quando você tem um inimigo só com muita vida, um boss, esse bagulho fica quicando em você e no boss, mano. E toda vez que você quica, tanto em você quanto no boss, você consegue potencializar ele com o... Aqui, né? Se não me engano. Cadeia de raios recebe 3%. Esse aqui, ó. Se cadeia de raios ricochetear em você, o próximo acerto causa 25 de dano aumentado. Então você consegue transformar isso num ciclo infinito de escalar. Quando eu postei isso aqui, tanto no YouTube quanto no TikTok, o pessoal falou Nossa, falou de build, mas fez uma coisa. É, mano. É uma coisa. Porque quando a gente multiplica as possibilidades aqui, até o nível 12 do mago, você tem 100 builds diferentes pra fazer. Então eu achei que foi muito importante pontuar isso. E de todas que eu usei, as de fogo são as mais bonitas. Mas as de raio, definitivamente, foram as mais efetivas, tá? Eu fiz o upzinho de boa, até conseguir pegar as ídras de fogo, mano. A ídra de fogo é muito imbecil de forte, mano. Ela é muito imbecil de forte. Você spawna a ídra de fogo, ó. E ela sai matando os bichos, mano. E ela, tipo, não tem... Coo-down. É uma maluquice do cacete. Esse bicho é muito forte, mano. Ó. E você não precisa se preocupar, tá ligado? Ah, eu tô apanhando aqui, mas beleza. Minha ídra tá lá matando todo mundo, ó. Ah. Ah. Esse cara não é muito forte, mano. Olha. É só o que eu preciso, cara. Tá ligado? É muito forte. E quando você faz o quanto você comba a ídra de fogo com o... A cadeia de raios, mano. Fudeu, tá ligado? Então, tipo, o early do mago tá muito forte, mano. É, ó. Vou soltar isso aqui, ó. Aí, ó. Eu quero que mais esse bagulho aqui, ó. Mano. Ah, não. Agora eu quero que a ídra venha pra cá. É bem forte, mano. É bem forte, né? E é bem bonito também, né? Então você tem uns bichos soltando fogo. Você tem efeito na play. Opa. Foca aqui, ídra. Olha, ó. Olha o dano. A sequência de raios. Pô, mas de novo... Cara, que bizarro, velho. Aconteceu isso aqui nos dois vídeos que eu fui gravar de review dos personagens. O que é bom, né? Mostra que o jogo não tá tão fácil também. Tem que se concentrar, né? Porque eu fico conversando com vocês e eu quero deixar o jogo meio que... Quero provar a minha build, né? Quero provar um ponto e aí eu me distraio. E aí eu morro. Porque eu tenho que ficar de olho na vida, né? Pro sonho de mago. Enfim, mano. O bagulho funciona. É uma wave muito legal. Eu ganhei esse barreira de fogo por causa de um item, mas esse aqui é uma merda. Tem muita magia merda também. Mas tem muita magia boa. Tem muita magia merda e tem muita magia boa, né? Então tem que saber dosar aí como que você vai... Ó, deixa eu ver se vai ter... É que ter outro inimigo, infelizmente, mano. Senão eu teria matado esse maluco. Eu tô observando... Tem alguma coisa que me machuca muito, mano. Eu queria saber o que é isso que tá me machucando tanto, mano. Tem algum bicho aqui que tá me arregaçando. Beleza. Tá. Vamos lá. Beleza. É isso. Entendemos o básico. Isso aqui é o básico. Aí o que é muito legal do mago, né? A linha do ult. A linha de ult é foda, mano. Eu vou colocar uma magia aqui, porque vai demorar o cooldown dela. Eu vou colocar isso aqui. Isso aqui é a maluquice, mano. Olha essa magia. Não, peraí. Eu vou soltar aqui no aberto. Tá bonito já nessa cena, né? Olha a última magia que a gente consegue pegar aí com a maga nesse bagulho. Isso aqui é dano em área e burn, tá? Isso aqui queima o inimigo no meio. Mano, é muito bonito, né? É muito bonito, mano. Essa cobra é muito bonita. Mano, e se essa aqui já não fosse bonita o suficiente, agora pra matar o gigante, né? O world boss, eu coloquei esse correntes instáveis, mano. Isso aqui também é muito legal. Eu vou esperar ele fazer o cooldown e eu vou mostrar pra vocês. Mas o que acontece, eu vou conversando um pouco da maga, né? Me diverti. Achei fácil. Acho que é uma boa classe pra você começar, pra você aprender o básico do diabo. Você vai limpar o waves muito fácil. E com essa build você vai vencer os boss muito fácil também. Tem que ficar de olho na poção. Então, talvez valha até você realmente pensar, né? Em ter umas caveirinhas nas armas pra ir lá sempre que você matar algum inimigo da wave. Felizmente, com ela eu dei um pouquinho mais de sorte com equipamentos. Mas eu dei uma cagada pra build nessa etapa. Porque não tem mais pra onde ir, né? Na beta. Seria mais aperfeiçoar até o nível 25. O que não faz muito sentido. Porque no jogo final, eu creio que a gente vai bater nível 50 muito rápido. E o nível de complexidade aumenta muito. Mas eu realmente... Agora eu vou mostrar legal, mano. Essa aqui é uma habilidade que eu ativo no meu personagem. E aí, resumidamente, o que ela faz? Cada magia elétrica que eu soltar, ele vai soltar uma magia extra elétrica. E como a minha build é elétrica, o que acontece, mano, é que você de repente, se liga, você começa a chover magias elétricas. Olha isso, mano. O cooldown dela é muito alto. Mas, velho, tudo isso aqui é muito dano, mano. Tudo isso aqui é muito dano, muito dano. Tipo, tudo isso aqui tá eletrocutando, puxando o maluco, matando. Olha a cobrinha de raio. Isso é muito legal, tá? Então, tanto essa quanto a cobrana de fogo. A cobrana de fogo é visualmente muito mais bonita, né? Mas, mano, você também tem o congelamento profundo aqui. E você tem as alternativas. A gente não consegue chegar na última linha, né? Visível, né? Provavelmente vai ter... Não sei se vai ter mais ou não. Creio que sim. Mas, resumidamente, isso aqui já é uma árvore de habilidades bem complexa e bem divertida. Dá pra brincar pra caramba com o meteoro. Tem equipamento, que nem é o caso aqui, né? Eu tô com esse ponto de parede de chamas aqui porque tem um item me dando isso aqui. É um puta bagulho besta. Mas tá lá, né? Às vezes você pode brincar de pula-fogueira, né? Sei lá o que você quer fazer com isso aqui. Ela tem habilidade de movimentação defensiva, que não é o teleporte. Então, eu consigo me teleportar. A gente tem um dashzinho. Que eu acho que o PVP vai ser muito útil se um renegado pular em você, se eu usar o teleporte e tudo mais. Então, eu acho que, assim, é muito legal que a classe da Maga, ela passa tantas mecânicas sobre magia do game. Ao mesmo tempo que, né, a Bárbaro, infelizmente, tá muito complexo nesse jogo. Eu ainda não fiz o vídeo, eu não peguei nível máximo, mas eu lembro que tá complexo da Alpha e eu já joguei um pouquinho e vi que tá complexo aqui também. Porque o Bárbaro, normalmente, tendia a ser o personagem mais simples e o Mago, o personagem mais complicado. Mas me parece que nesse Diablo o negócio se inverteu. Não dá pra saber late game como que vai ser. Pode ser uma questão, pode ser um problema. Pode ser também um problema no PVP. Pode ser que essas magias sejam fracas contra um cara com uma armadurinha não tão boa. Enfim, muita coisa pode acontecer. Mas, pro final de semana de early, que vai ter agora o Open Beta no próximo final de semana. Ou pra você que, sei lá, você tá vendo esse vídeo no começo do lançamento do Diablo e tá na dúvida. Eu acho que isso aqui é um bom começo. Provavelmente, finalizar a campanha com Mago não vai ser difícil. Ao mesmo tempo que vai te ensinar bastante sobre o jogo. Então, pô, é uma classe... Acho que definitivamente é a classe que eu recomendo pra você aprender, pra você começar. Eu tô me divertindo demais, né? Eu ainda peguei bons itens. Então, tipo, fica evidente o que os itens fazem, sabe? Mas, enfim, é tudo muito legal com Mago. Eu me diverti demais. Eu acho que... Eu tenho um pouco dentro de impressão que eu tenho mais controle do game jogando de Renegado, né? Eu tenho mais o controle na minha mão, que vira mais um action game. Mas, mano, o Mago é isso, velho. Você vai ter tipo um... E se você jogar em duo também, se você tiver um amigo seu Renegado, pô, vai ficar irado. Vai ser um duo animal. Vocês, mano, vão se divertir muito. E eu me diverti muito jogando de Maga. A ideia desse vídeo é isso, é mostrar mais ou menos o que eu tive de pensamento. Ah, mas pra ativitar a build do fulano é melhor. Que bom, vai lá, faz a build. Pode compartilhar. Eu não tô aqui pra ser senhor da razão da melhor build, não. Mas pra passar realmente a minha experiência com personagem. Como eu me diverti. Não tive... Eu fiz tudo isso em live. Eu peguei nível 25 em live com os dois personagens. E o pessoal viu a facilidade que eu tive... Ó, quando pega um inimigo só, né? O pessoal viu a facilidade que eu tive pra jogar de Mago. Pra fazer pelo menos esse período da beta. De novo, não dá pra saber do futuro. Não dá pra saber de mais nada. Mas Early. O Early Gaming é muito bom. E eu realmente estou refletindo sobre Mago ser a primeira classe que eu vou fazer. Talvez seja a minha main classe quando o Diablo 4 lançar oficialmente no dia 6 de junho deste ano, né? Tá chegando, né? Claramente tá chegando. O jogo tá bem, evidentemente, prontinho, né? Acho que agora é tudo uma questão de marketing mesmo, né? Porque não tem nem por que esperar. Porque claramente o bagulho está redondinho pra ser lançado, né? Não? Eu vou aqui. Vou brincar mais um pouquinho aqui de Mago. Mas daqui a pouco eu vou ir pra minha Renegada. Pra minha Bárbara. O nome da Baga é Maga Magali. Do Renegada é Renegador. E da Bárbara é Bárbara. É, né? Criatividade tá em alta. No jogo final eu vou ser mais criativo, tá? Prometo. É... Ó o especial. Ó o especial no bicho. Ó, ó, ó. Fiziram a vida dele derretendo. Ai! Quase explodi. É... Enfim, manos. Puta classe. Recomendo, tá bom? O jogo tá muito legal. Tô me divertindo muito. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Comenta aí o que você achou. Qual build você usou. Qual classe você pretende jogar. Vai jogar no Open Beta? Jogou no fechado? Quero saber tudo de Diablo com vocês. Pra eu poder também guiar o meu conteúdo. É... Sobre Diablo. Certo? Lembrando, eu não vou ter tanto tempo na próxima... No Open Beta. Mas o meu plano é pelo menos cruzado. É... Necromante. Eu conseguir fazer a cobertura também. E bárbaro, né? Eu consigo fazer a cobertura talvez ainda essa semana. É nóis. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Se são incríveis. Até a próxima. E tchau. E tchau.